Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, meus manos com mais um vídeo de Fortnite e hoje lançou os desafios da semana 3 e obviamente pro pessoal completar todas as missões dessa semana e também da semana 1 e da semana 2, né, que já foram lançadas acabam ganhando essa nova tela de carregamento aqui, ó manos, onde tem a skin ali da Bridge Bomber, né, muito da hora e também tem aquele carrinho de golfe atrás e a plaquinha, né, do carrinho já diz onde é que está essa recompensa gratuita está escrito o seguinte na placa, J2, aí tem a recompensa e tem SW do lado, que seria South West, né, que em português significa sudoeste então fica no sudoeste da coordenada J2 no mapa e indo lá em J2 no mapa tem aquela casa onde tem umas paradas de madeira e a recompensa gratuita fica logo ao lado desta casa, uma manchinha ali que tem no chão, né, sempre tem essa manchinha pra indicar o local exato da recompensa gratuita, ok? então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembrando que pra você pegar essa recompensa grátis você precisa ter completado todos os desafios da semana 1, da semana 2 e da semana 3 que lançaram hoje e obviamente você precisa ter o passo de batalha pago, ok? então é isso galera, se você gostou do vídeo, manda aí for útil, deixa seu like que não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande pra aquele seu amigo aí que quer saber onde é que fica o local da recompensa grátis aí dessa semana 3, certo? então é isso galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!